Eita rapaz, vamos com o compadre Tá cochilando Eu vou lá conversar com o compadre Pra pegar mais dicas Como é que ele namorava quando eu Era mais novo, quando foi que ele arrumava Primeiro namorado dele, deixa eu ir lá Conversar com o compadre Opa compadre Opa, eu tenho assunto com o senhor rapaz Opa compadre Opa donado, você tá me fazendo medo Opa donado, diga aí o que é que você quer rapaz Diga aí, oxi, eu tava até com medo Daqui, pensei que era o vento O xixando Ô pai, quando o senhor arrumou a sua primeira Namorada, como foi? Ela era bonita Poxa meu filho, você tá Brincando, quem era bonita Era ela, ah calorei Naquele tempo era muito bom demais Mas só compadre Que teve um negócio que eu não gostei não sabe Ô negócio danado Olha Naquele tempo as coisas eram diferentes E as mulheres não eram interesseiras Hoje as mulheres são danadas Não pode rir o cabra com um carro bom Um carro caro Que ela já namora sem querer com um cabra Mas naquele tempo todo recurso que eu tinha Era dois jumentos, compadre Dois jegue Dois jegue Dois jegue Você sabe o que é jegue? Ponto, meu patrimonho era dois jumentos Poxa compadre E todo o seu recurso era dois jumentos E o que foi que o senhor fez com dois jumentos? Diga aí o que o senhor fez com dois jegue, vá Ah meu filho Você não sabe de nada não Eu vou lhe contar agora, olha Aí Eu cheguei em uma festa Levei o meu melhor jumento que eu tinha Quando eu cheguei lá Dei uma riscada com o jegue Dei uma cantada de pneu com o bicho Ah meu amigo Naquele tempo as mulheres não eram interesseiras não Pinotou logo uma na garupa do meu jumento E eu digo É essa que eu vou namorar com ela Porque a nega pinotar na garupa do jegue meu filho A bicha sartou em riba Dei duas cavalos de pau com o jumento E entrei no oco do mundo com ela E nós passei, foi a noite meu filho Só de boa, só de boa Oxe compadre E jumento da cavalo de pau e da cantada de pneu é? O senhor tem certeza da história que o senhor está contando aí? Não meu filho Assim, no modo de falar, não sabe? Assim, no modo de falar da agora, entendeu? Mas foi desse jeito assim, danado Eu levei a danada e entramos na Kissaça Mas só meu filho E aí aconteceu um negócio muito danado Aí não deu certo nosso namoro, não sabe? Porque ela era muito interesseira E nós começamos, fiquemos muito tempo juntos E eu só sei para lhe falar a história, meu amigo Ela me levou todo recurso que eu tinha Que era dois jumentos Aí acabou com minha vida De lá para cá eu fiquei desinteressado Não quis mais saber de conversa com essa vida, amor Ela me levou todo recurso que eu tinha Que eram meus dois jumentos, compadre Você está brincando com mulher, homem Oxe compadre, isso era recurso que ninguém Ela foi mesmo ter levado esses dois jegos Pelo menos você não está dando ração E nem está tocando jumentos amarrados em beira de estrada E quanto eram esses dois jumentos? Quando era que valia cada jumento desse, hein, compadre? Dois danados Naquele tempo quem tinha um jumento bom era um sucesso danado Quem tinha um jegue bom Um jegue bom naquele tempo, meu amigo Botando no dinheiro de hoje Valia cinco reais cada jegue E eu tinha dois jumentos E as mulheres não podiam ver não O caba que tinha dois jegues não, meu filho Porque um era pela andar e outro era o caba E eu arrumei mulher com dois jegues naquela época Pensando num negócio muito bom, rapaz Aí quando nós começamos a coisar e lavar e coisa e tal E ela foi e levou meus dois jumentos e me deixou Me foi de pé Era todo recurso que eu tinha Meus dois jumentos, compadre Oxe, compadre E cinco reais o que, meu, hoje em dia? Ela foi e foi certo, meu Ter levado esses dois jumentos e os jegues embora Ter deixado o senhor aí pensando Se ela tivesse deixado o senhor com esses dois jegues Talvez o senhor ter tomado outro prejuízo aí Uma moto vinha e bater no jumento aí na beira da estrada Se eu ter levado outro prejuízo, ela foi e foi e certo, meu Pro senhor ficar pensando aí e refletir mais na vida É, Danadinho, você tá dizendo isso Porque o jumento não era seu E era todo recurso que eu tinha Olha aí, tá vendo? Você só procura a gente pra conversar Pra dar mais conselho e mais exemplo O jumento não era seu, não era seu danado Pera aí, seu bobo Pera aí que o senhor vai me pagar